Olá pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre algo essencial para a saúde do corpo e da mente, a atividade física. Vamos descobrir como se mexer pode ser a chave para eliminar toxinas e promover o bem-estar. Então, não perca tempo, prepare-se para se mover e se sentir melhor. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaria de vos apresentar o meu aplicativo Vita Naturalis. O seu parceiro de saúde e bem-estar para cuidar de si naturalmente. Explora um vasto repertório de conhecimentos, que inclui mais de 150 sintomas e mais de 200 patologias. Para cada patologia, descubra um protocolo naturopático pormenorizado, destacando os tratamentos naturais baseados numa abordagem holística. Da alimentação e da micronutrição à fitoterapia, à aromaterapia, à gemoterapia, às essências florais e às técnicas naturais como a respiração, a meditação. A reflexologia e o yoga, Vita Naturalis oferece-lhe uma multiplicidade de opções para revitalizar a sua saúde e o seu bem-estar. Esqueça os gastos excessivos em workshops dispendiosos. Com Vita Naturalis, encontrará receitas de cozinha saudável em casa, cosméticos naturais, produtos para o lar e remédios naturais à base de plantas, como tinturas, pomadas, xaropes e muito mais. Baixe Vita Naturalis por apenas 84,99 euros ou 473 reais em nossa plataforma de compras. Como bónus, terá acesso ao aplicativo de culinária Vita Fermentum, com mais de 500 receitas de fermentação, queijos vegetais, pães sem glúten e muito mais. Não perca a oportunidade de começar o seu dia na direção de uma vida mais saudável e equilibrada a um preço acessível. A atividade física é o complemento ideal e indispensável de um programa de desintoxicação. É essencial para estimular a circulação sanguínea e o bom funcionamento de todos os órgãos imunitórios. Ativa o metabolismo e, por conseguinte, o tratamento dos resíduos no fígado e nos intestinos. Atua igualmente sobre os pulmões, aumentando a capacidade e a amplitude da respiração. Aumenta também a transpiração e, por conseguinte, a eliminação das toxinas através do suor. Por fim, estimula a circulação da linfa, que, recorde-se, não tem bomba para a impulsionar. E tem mais, é um ótimo aliado contra o estresse. Agora você pode estar se perguntando, qual atividade devo escolher? A resposta é simples, aquela que mais te agrada. O importante é encontrar algo que você goste, para manter a motivação em alta. Desde os desportos de resistência até práticas mais suaves, como o yoga e o qigong, todas são benéficas para a desintoxicação do corpo. Se você é fã de movimento e esporte, os desportos de resistência são uma excelente opção. A caminhada pode tornar-se um verdadeiro desporto se for feita a um ritmo suficientemente sustentado e durante um período mínimo. E de preferência no campo, para evitar a poluição e assegurar uma boa desintoxicação dos pulmões. O ciclismo, tal como a caminhada, é um verdadeiro desporto se for praticado a um ritmo constante e durante um período de tempo suficientemente longo, e de preferência no ambiente o menos poluído possível. A bicicleta estática e o aquabicking são duas excelentes alternativas se viver na cidade. O jogging é ideal para os desportistas mais exigentes, mas nada o impede de começar gradualmente. Mas tenha cuidado, pois é uma atividade que sobrecarrega as articulações, sobretudo se tiver excesso de peso. A natação é um desporto completo, que tem a vantagem de ser suave para as articulações. É também perfeita para estimular o sistema linfático. Planeie uma sessão de pelo menos 30 minutos. Pode também optar por atividades aquáticas como o aquagime ou o aquabicking. Saltar a corda é também uma boa ideia para aumentar a resistência. Trata-se de um exercício simples que todos podem fazer e que não exige nenhuma habilidade desportiva especial. Mas atenção, é mais intenso do que parece. Se não é particularmente desportista, comece devagar. 5 minutos por dia e depois aumente gradualmente a duração das suas sessões. 15 minutos de saltar a corda por dia equivalem a 30 minutos de jogging. Outra ideia de exercício simples e divertido. Se instalou um trampolim no jardim para os seus filhos, não hesite em dar alguns saltos. É excelente para estimular a circulação linfática. Para ser eficaz, a sua sessão de desporto deve ser suficientemente longa e sustentada para ser desintoxicante. Para reforçar os seus efeitos, termine com uma sessão de sauna. Excelente para favorecer a eliminação das toxinas deslocadas pela atividade física. Agora, vamos falar das práticas energéticas, como o yoga e o ki-gong. Estas práticas, muitas vezes classificadas como desportes suaves, não têm o mesmo objetivo que as atividades puramente desportivas. O seu objetivo não é acelerar o metabolismo, mas sim reequilibrar as energias e permitir que circulem livremente pelo corpo, a fim de estimular o bom funcionamento dos órgãos. Baseiam-se, em parte, na aprendizagem da respiração plena e profunda, essencial para o processo de desintoxicação. O yoga propõe uma série de posturas que ajudam a limpar o sistema digestivo e a estimular a circulação linfática e sanguínea. Os exercícios de respiração profunda que acompanham as posturas e os movimentos também ajudam a desintoxicar os pulmões de forma eficaz, para além de um inegável efeito antistresse. A este respeito, as torções são as posições mais adequadas. Ao comprimir os órgãos, favorecem a expulsão do sangue carregado de toxinas. No aplicativo Vita Naturalis, encontrará programas de yoga adaptados aos seus objetivos. Estão disponíveis 4 programas. Um programa antistresse que pode fazer depois de um dia agitado. Um programa matinal para lhe dar um impulso de energia para começar bem o dia. Um programa de desintoxicação de uma semana com um plano alimentar e sequências de posturas para fazer todos os dias. Um programa antistresse de fim de semana para aliviar todo o estresse da semana. O Qi Gong, que significa literalmente trabalho energético, é uma técnica derivada da medicina tradicional chinesa. É simultaneamente uma técnica terapêutica e uma arte marcial. Baseia-se numa série de movimentos lentos e suaves destinados a regular a energia e a estimular a desintoxicação do organismo no seu conjunto. Alguns movimentos visam mais especificamente o fígado, os pulmões ou os rins. Aqui está um exemplo de um exercício suave para estimular o fígado e a circulação sanguínea. De pé, com os pés paralelos e muito próximos, coloque as mãos nas coxas, sem fazer pressão. Dobre lentamente a perna direita, mantendo a outra perna direita e expirando. Mantenha a posição durante alguns segundos, depois inspire e volte à posição inicial. Faça o mesmo do outro lado. Faça isto 20 vezes no total. Durante o exercício, mantenha os calcanhares bem assentos no chão e os dedos dos pés ligeiramente virados para dentro. Mantenha as costas direitas e o resto do corpo relaxado, para não se sentir tenso. Pode também colocar os braços relaxados à sua frente. E aí, gostou das dicas? Lembre-se, a atividade física é essencial para a desintoxicação do corpo e da mente. Então, não perca tempo, escolha a sua atividade preferida e comece a se mexer hoje mesmo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima e continue se movimentando rumo a uma vida mais saudável.